Se você acredita que já viu ou já ouviu de tudo, preste atenção nesta notícia. Foi preso no aeroporto de Portugal um homem apontado por autoridades internacionais de cometer homicídio e canibalismo. Os crimes aconteceram na Holanda. O suspeito é um mineiro de 26 anos da cidade de Matipó, na região da Zona da Mata Mineira. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Ivan Duarte. Boa noite Ivan. Oi Saulo, boa noite para você. Boa noite a todos que assistem ao MG Record. Este homem, como você disse, tem 26 anos e ele é natural de Matipó, que fica na Zona da Mata Mineira. Ele foi preso ontem à noite em um aeroporto em Lisboa. O homem é suspeito de cometer homicídio e depois comer partes da vítima. O caso teria acontecido por causa de uma dívida em uma cidade norte-holandesa no último domingo. Depois, ele teria tentado fugir. O acusado levantou suspeitas das autoridades portuguesas depois que apresentou um passaporte falso de origem italiana. Foi feita uma abordagem e os policiais descobriram a real identidade dele. E também identificaram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça da Holanda. Mas agora que vem o detalhe mais macabro e terrível deste caso. Dentro das malas deste brasileiro, havia pedaços de carne suspeitos. Diante da possibilidade de ser carne humana, as autoridades europeias enviaram todo o material para o Instituto Médico Legal. O suspeito segue detido e aguarda uma decisão judicial que irá definir se ele será extraditado para algum país. Seja a Holanda, onde o crime aconteceu, ou o Brasil, de onde ele é originário. Nós vamos seguir acompanhando este caso, Saulo, e qualquer novidade a gente traz aqui no MG Record, como sempre fazemos. Eu volto com você aí no estúdio.